Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um Guia Pro Miuzão, pra quem quer completar o jogo aí do Game Invert. Bom, é muito fácil, começa o jogo, aperta a pause e já vamos pro cheitzinho maroto. Cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, direita, esquerda, esquerda, direita e Y. É pra abrir esse menu cheats aí que vocês estão vendo, você com essa dica vai poder pular os níveis. Então, vai pulando, 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 até chegar nesse boss aí, que é o primeiro. Então, aí não tem como pular. Esse boss é tranquilo, você fica aí no cantinho esquerdo, lembrando que tem o botão URB que inverte o cenário. Nesse primeiro boss você não vai precisar, é só subir, pular na cabeça dele, é bem tranquilo. Então, tem hora que ele vai por cima, aí você espera um pouquinho, então é bem tranquilo. Você não precisa passar todas as fases, você usa esse cheat aí que eu mostrei agora e com isso você já vai direto no boss. São três boss que temos que enfrentar, esse é o primeiro, é bem tranquilo, é mais de boás. E tem conquistas que você vai fazendo naturalmente, de inverter o cenário e de pular, eu vou estar mostrando aí no vídeo. Aí, novamente, pulando todas as fases até chegar no segundo boss. Eventualmente, vocês vão morrer várias vezes e acabar fazendo essas conquistas que vocês viram aí, tanto de pular, quanto de inverter. Bom, pra matar esse boss, o que você faz? Inverte, deixa desse jeito que vocês estão vendo aí na tela, deixa invertido e fica bem no cantinho esquerdo, ó. Isso aí foi uma técnica que eu descobri depois de tanto morrer. Fica no cantinho esquerdo, se ele pular, você vai um pouco pra direita, se ele não pular, você fica ali quietinho. Então você fica esperto, ó, ele fica toda hora indo ali, ele vai lançar esses negocinho branco aí, mas se você ficar no cantinho não dá nada, ó. Pode ver que agora ele vem reto, ficou preto, acabou, terminou a fase. Então é bem tranquilo, esse foi o esqueminha que eu descobri pra facilitar. Fica no canto esquerdo ali, inverte e xablau. Bom, agora nós estamos indo pra parte final, mesma coisa, né, vai pulando todas as fases. E agora o boss final, a dica que eu dou, não é fácil matar esse boss, é meio chatinho. O esquema é você ir seguindo ele, ó, pode ver que eu vou atrás dele, ó, invertendo, ó. Sempre indo atrás dele, seguindo ele e dando golpe na cabeça. Então, depois de muitas tentativas, eu consegui. Dá um pouquinho de trabalho, até você pegar a manha, tem que ficar esperto com esse raio aí, essa barra que fica toda hora girando. Mas não se preocupe, como eu falei, por mais que você morra bastante, isso tem um lado positivo que você tá farmando a conquista de morrer 666 vezes. Se você fizer correto aí, conseguir fazer o esqueminha de ir seguindo o boss, aí termina. A conquista mais difícil é essa, o resto agora é tranquilo. Bom, agora a gente vai na fase 1, 4 e nós vamos farmar os cristais. O que você tem que fazer? Começa aí essa fase, vai andando, como vocês estão vendo no vídeo aí. Você vai ter que fazer isso 15 vezes, ó. Pula e inverte, pega o cristal e morre. Bom, aí você fica repetindo isso 15 vezes até pipocar essa conquista que vocês estão vendo aí. Aí daqui pra frente é tudo conquista de ficar farmando, né, bem de boa, ó. Ficar invertendo várias vezes, ó, esse aí acho que se não me engano é de 500, depois tem outra de 1000. Pular 500 vezes também, ó, você fica pulando, tanto faz a fase, é bem de boa, né, então é tranquilo. Inverter mil vezes, ó, essa aí também de ficar pulando, essa aí eu tentei fazer em outra fase. E a última conquista, que é um pouquinho mais demorado, você vai na fase 1, 12 do primeiro mundo. E larga aí, ó, você não precisa fazer nada, é só deixar e morrer 666 vezes até a conquista pipocar. Larga aí e xablau. Então é isso aí, galera, esse foi o Gui, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, tamo junto, até a próxima, fui!